Terra Terra, essa que nasci e me formei Onde cala ou encanta um bonito sabia Terra, essa vida recebi Com os braços bem abertos de um pobre Redentor Alá, será que nos assegura Que esta vida, toda sua, possa um dia terminar? Numa praia, um deserto, me faz até ficar esperto Com que eu vá falar? Lá vai, minha vida se governa pelas pernas Pelos braços de um povo irmão Meu lar está mais para um ocaso Do que para um mero acaso Me levou ao Brasil Meu pai Este sim que era o maestro E de sobra ensina o resto A maneira do cantar Quero sempre bebejar Com as plantas Com meu mar No recanto lugar A minha língua Que se encerra E se rende ao seu beijar A minha língua Que se encerra Minha língua Minha língua Se encerra E se rende ao seu beijar Merra De este filho tão impuro Que nada sabe Do futuro Que se esvai em coração Meu sangue É feito uma parafina Que dissolve Com o calor De um simples seu olhar Estou Para sempre encerrado Como um submarino Sem leve Sem motor E eu te espero lá no fundo Deixe ter um mar tão profundo O dia me despertar Corre aqui, gigante desesperado Quase que escorraçado E correntes vai levar E correntes vai levar Lama indiscreta E com o céssimo da minha festa Todo meu bênção A minha língua A minha língua Que se encerra Minha língua Se encerra E se rende ao seu beijar A minha língua E se encerra Minha língua Se encerra E se rende ao seu beijar A minha língua E se encerra Minha língua Se encerra E se rende ao seu beijar Minha língua Minha língua Se encerra Minha língua Minha língua A CIDADE NO BRASIL